Eu vou direto para as ruas com Alfredo Neto, que tem mais destaques para a gente. Alfredo, é com você. Olá, Israel. Vamos, antes das vagas de emprego, falar de um homicídio registrado nessa noite lá em Água Clara, onde um rapaz de 18 anos acabou sendo vítima de esfaqueamento e morrendo em um terreno baldio. Vítima essa que estava morando em Água Clara para trabalho e saiu do alojamento após consumir entorpecentes com mais três pessoas e foi encontrada morta pela polícia militar. A vítima, que é natural do estado do Maranhão, foi identificada como Roniel Gomes Rodrigues, tem 18 anos, estava em Água Clara para trabalho, estava vivendo em um alojamento e, segundo informações de colegas do alojamento, ele teria consumido entorpecentes com mais três pessoas durante a noite e saído. Horas depois, a polícia militar foi chamada por vizinhos de um terreno baldio próximo ao centro velho de Água Clara, aonde ouviram uns gritos de socorro e dois homens morenos saindo, correndo de dentro desse terreno baldio. A polícia militar entrou dentro desse terreno baldio e encontrou a vítima já sem vida, caída no solo, com vários ferimentos por faca. A polícia civil foi chamada a perícia da polícia científica também. Um inquérito foi aberto para tentar identificar quem são esses dois homens que saíram de dentro desse terreno baldio e o que teria acontecido para a vítima ter sido morta desta forma. Após o assassinato e após o trabalho da polícia civil e da polícia científica, o corpo de Roniel foi trazido aqui para Três Lagoas, para o IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, aonde foi necropiciado e ficará à disposição da família para fazer o translado de Três Lagoas para o estado do Maranhão, aonde ele era natural. Ainda não temos informações se a empresa a qual contratou o Roniel entrou em contato com a família e se disponibilizou em fazer esse translado, já que a própria empresa trouxe esse jovem de 18 anos para trabalhar na nossa região. Mas, infelizmente, trabalhador como esse acabou sendo morto e agora ficará no IMOL até que uma decisão seja tomada para o transporte desse corpo de Três Lagoas para aquele estado para que a família possa fazer o velório e o sepultamento de Israel.